Olá pessoal bom dia começamos mais um dia aqui no armarinho tecendo sonhos com artes hoje eu mostro para vocês tudo que acontece no meu dia gente tava tudo muito seco por aqui e começou a chover veio uma chuvinha mansa aí de madrugada tá marcando chuva aí para o dia inteiro tomara que essa chuva venha mas choveu bem pouquinho mesmo hoje para mim aqui é segunda-feira eu acordei num dia melancólico sabe aquele dia que você não tem vontade nem de levantar da cama você não tem vontade de nada é esse meu dia hoje hoje o meu dia tá sofrido sabe aquele dia sofrido sete horas da manhã meu dia já tá sofrido porque sabe aquele desânimo então é esse desânimo que eu tô sentindo hoje mas vamos lá que a gente não pode né deixar se abater eu vou mostrar para vocês o que eu pretendo fazer hoje eu vou arrumar aqui quem viu vídeo passado né viu que eu achei essa minha cestinha eu vou tirar daqui vou colocar lá para o fundo de novo aqui tem uns aventagens eu fiz esses aventais eu sempre faço o avental dessa forma mas essas clientes que eu fiz o avental elas não gostaram de como ficou essa alcinha tá vendo alcinha do pescoço elas lavaram e tudo mais só que elas falaram que ficou pegando no pescoço e elas se sentiram incomodadas então eu vou revestir essas alcinhas aqui do pescoço para ficar melhor para elas então vou revestir essas alcinhas aqui eu também tenho peças de enxoval de bebê para fazer então o que que eu tenho aqui gente esse aqui não esse aqui ó eu tenho que fazer esse daqui tem que revestir essa fraldinha também tem que fazer fazer acabamento nesse pano de prato ou seja a gente eu não posso desanimar não eu tenho muita mas muita coisa para fazer muita encomenda para fazer também eu tenho que fazer essa fraldinha aqui então assim gente realmente eu tenho muita coisa eu tenho muita fraldinha também mas eu não vou conseguir fazer e essas fraldinhas que eu tenho que fazer eu dependo do leandro bordar para mim e como ele tá muito corrido lá no sítio também eu acredito que ele não vai conseguir guardar não sei hoje amanhã com essa chuva como é que vai ser se ele vai conseguir vir ou não mas se ele não for vir eu vou desistir de fazer essas fraldinhas vou mandar mensagem para o pessoal desistindo de fazer as fraldinhas bordadas se eles ainda quiserem as fraldinhas normais aí eu falo não normal eu faço sem problema agora a fraldinha bordada eu não vou conseguir fazer então vamos ver aí os próximos dias aí vocês também ficam sabendo se eu consegui se eu não consegui como que vai ser então eu vou começar eu acho que vou começar a revestir nesse desavental gente ou faz coisa de bebê que tá para nascer tô perdida vou começar aguardando que eu tenho que guardar organizando que eu tenho que organizar acabei de chegar também vou varrer a loja aqui fora tá fechado ainda nem abrir mas tá um tempo assim chuvoso lá tá vendo tá tudo molhado lá fora tá um tempo assim calmo né mas eu vou deixar aqui fechadinho só para mim poder organizar essas coisas aqui então vou organizar tudo aí depois eu volto mostrando para vocês o que eu fiz decidi eu vou fazer essa manta olha que linda gente a manta toda pintada a mão ela quer que eu coloque o forro nessa manta que tá todo no tecido piquê aí eu vou colocar um forro um babado nesse tom salmão fita passa-fita e laços então eu tenho certeza que a hora que eu terminar essa fralda e que ela estiver pronta eu também já vou tá melhor só de ver essa lindeza já tô até melhorando gente tem dias que é assim né que a gente acorda tá meio para baixo mas vamos que vamos então essa aqui é a fraldinha da Helena Marcele eu já fiz muita fraldinha para ela é aquela avó que fez várias coisas em ponto cruz então é a mesma avó olha coisa linda gente muito perfeito né olha essa pintura linda é linda demais então eu vou preparar ela vou fazer ela inteira aí depois eu vim aqui mostrando para vocês eu acredito gente que eu vou ficar aí até a hora do almoço fazendo ela agora são sete vinte e cinco então vamos fazer ela linda demais nossa senhora que perfeição aí depois eu volto aqui mostrando para vocês já alfinetei toda a manta juntei os dois tecidos aqui alfinetei deixe ela bem certinha aquele foi o excesso de tecido que eu já recortei pois eu vou dobrar certinho para mandar junto com ela né porque às vezes ela dá para aproveitar para fazer outra coisa sobre o bastante tecido daqui talvez ela aproveita já fiz os cantinhos redondos aqui também na manta esses cantinhos redondos eu uso durex sempre durex grande redondo eu coloco em cima e risco com lápis depois eu vou lhe mostrar para vocês então essa parte de alinhavar já tá pronta agora eu vou cortar o babado porque ela quer a fralda toda em volta com babado então eu vou cortar já ele tecido tá todo molhado já molhado que eu faço ele já foi molhado então ele já não encolhe mais já tá sequinho pronto para ser cortado deixa eu mostrar para vocês o durex é esse daqui gente eu peço durex grande assim ó coloco na vamos falar assim coloca assim no cantinho risco com lápis né depois eu recordo que fica mais fácil eu acho pelo menos a gente tem medida igual legal também para todo mundo eu uso daqui ela trouxe gente uma manta de referência para mim fazer igual então ela quer essa referência que esse aqui é do filho dela mais velho bom então ela quer esse babadinho tão vendo bom então vai bastante tecido para fazer esse babadinho aqui bom então deixa eu cortar lá agora aquele babado para mim fazer ela olha que linda gente perfeita né depois eu abro essa manta aqui para vocês verem também então deixa eu recortar essa daqui já recortei todas as tiras do babado eu cortei elas com 15 centímetros agora eu vou usar vou usar não vou passar a fita no passa-fita para eu poder montar tudo de uma vez daí liga a máquina de costura e já faz tudo de uma vez peguei rolo fechado para ser mais fácil depois de eu calcular esse aqui não é mais fácil que passa reto esse aqui vai ser todo embabadado e eu tenho dois esse fechado então tem um total de 28 metros quase desse daqui eu acredito que vai dar para passar sossegado sem medo de não dar até o final né então eu vou passar o passa-fita aqui aí depois eu já venho com a fralda montada para vocês agora são oito e vinte a loja ainda tá fechada mas eu só deixo o portão fechado gente uma pessoa bate palma né aí eu atendo eu deixo ela fechada que como eu tô indo para lá e para cá eu vou sossegada né porque daí eu escuto o portão abrindo se a pessoa não bate palma só só entra né eu escuto que tá com cadeado ali passado mas aí eu escuto então vamos lá eu vou passar agora agora eu passo a fita aqui e já vou montar essa frota e já terminei aqui de passar a fita gente já são nove e meia vou parar aqui um pouco e vou vir para cá eu vou recortar fraldinhas que o leandro chegou aqui e ele vai bordar então já tô preparando as fraldinhas para ele bordar que ele fica mais rápido né dele bordado que tem que cortar tudo gente ainda bem também que eu guardei as fraldinhas dessa moça porque são três jogos de fralda grande com fralda pequena mais quatro fralda pequena e a minha fralda branca ela acabou eu tô esperando chegar eu já não tenho mais fralda branca mas como eu tinha guardado para ela graças a deus o dela eu tenho agora das próximas eu tenho que esperar chegar eu posso ir adiantando as fraldas com balãozinho que são essas desenhadinhas que eu ainda tenho mas eu tenho cliente que é a fralda branca então por essas clientes elas vão ter que esperar chegar já fazem quinze dias que eu pedi gente e ainda não chegou ai dói até o coração viu porque as mamães querem as fraldinhas né então se não chegar de fábrica eu vou ter que acabar comprando avulso ai ai dói viu gente né porque eu já cobro o preço para elas através do preço de fábrica né e aqui na minha região a gente a gente é quem vende mais em conta as fraldinhas então se eu não achar eu vou ter que comprar aí depois eu vejo que eu faço mas dessa cliente tem e eu já vou aproveitar e vou recortando então são três jogos de uma fralda grande uma fralda pequena mas as fraldinhas pequenininhas então deixa eu recortar tudo aqui ó e olhem só o que acabou de chegar a gente chegar algo para alegrar o meu dia reposição de barbante olha que lindos que cores maravilhosas tem cor neon tem diversas cores aqui chegou tecido também também não monte de caixa fechada ainda que eu tenho que abrir mas a gente tão gostoso né chegou um monte de cor é seleção todos os pedidos da círculo que eu fiz olha quanta cor quanto barbante depois eu vou abrir e mostrar para vocês então meu dia que era terminar aqui do lá gente eu acho que eu vou tirar para fazer limpeza vou aproveitar que choveu né ó tempinho ali tá esse tempinho de chuva vou fazer limpeza nos armários tirar tudo isso daqui do lugar e vou limpar não tô com uma roupa apropriada não dá para isso vim de bota calça jeans mas vamos lá vamos dar um jeito aqui de limpar tudo Oi gente vou aproveitar que o leandro tá lá na loja vou dar um pulinho no mercado porque tá sem nada na geladeira que quando tava ali mais sozinha né e o leandro tava no sítio que as crianças saíam da escola já ia direto para o sítio então tô sem leite tô sem pão foi eu tô sem nada ali na loja então agora são 11 horas eu ainda tô fazendo divulgação nas outras redes sociais do que que chegou porque o meu maior canal de venda é o whatsapp e o instagram aí eu faço aqueles vidinhos né que é com o celular em pé não dá nem pra mim passar aqui pra vocês que é com o celularzinho assim em pé eu gravo e vou publicando nas outras redes sociais nos marketplace e tudo mais os lugares que eu mais vendo eu não sei vocês aí é facebook e instagram confesso que eu não uso mais o facebook eu só uso instagram eu gosto tanto do instagram eu só uso ele né para divulgação é para divulgação não porque eu gosto de casa vendo vez em quando eu tico e toque mas o que me traz mais vinda que é o que interessa para mim é o facebook e os marketing plays do facebook e o etc não vai falar história gente só do whatsapp aquele coisa em cima esqueci o nome vocês veem o tanto que eu uso eu uso realmente mais para venda mesmo e de produto do que ver então eu vou correr lá comprar algumas coisinhas. Ah, estou até feliz já, gente. Acordei, mas já estou feliz de novo. Ai, que dentinho gostoso. Está muito bom aqui. Bom, então, quase chegando no mercado, se não tira pertinho, né? Aquele era o quarteirão que estava a loja, já estou no próximo quarteirão, aqui já é a Vicky. Então, eu vou lá comprar minhas coisinhas para o pessoal tomar café na loja. Já é meio dia, esqueci de mostrar o almoço para vocês, mas o Leandro já está ali na sobremesa, comprei um sorvetinho, ele está chupando sorvete. Gente, no frio, o bom chupar sorvete não derrete, né? Eu não sei se eu mostrei para vocês aqui o bolhado inglês, ó. Chegou vários na cor branca, porque era o que estava faltando aqui para mim. Eu tenho esses potes de plástico, está vendo, que eu coloco por cor. Então, tem um cheio na cor verde, na cor preta, na cor lilás. Lá dentro, eu tenho um cheio na cor azul e na cor rosa. E estava faltando a cor branca, né? Eu estava sem. Então, eu comprei alguns. Olha só que lindo, gente. Um de coraçãozinho, de flor, rosa. Tem, acho que dois modelinhos aqui de rosa. E esse aqui de pelinha. Olha que lindo. Muito bonito, né? Então, eu comprei alguns. O resto, acho que eles estão todos repetidos. Comprei também o passafita azul e passafita rosa e passafita branco. Sabe por mim? Ah, está aqui. Que susto. Eu achei que não tinha vindo o branco. Eu acho que eu devia ter pedido mais branco. Porque azul e rosa eu ainda tinha. A cor branca acabou, gente. Eu estou naquele lá. É o meu último. Só veio dois? Será? Dois, três? Ah, não. Veio cinco. Pedi cinco de cada estampa. Esses são os tecidos de Natal que veio. Esse tecido de Natal eu já tinha aqui na loja. Mas eu já coloquei ele aqui para fazer propaganda junto com os outros, né? Porque daí dá volume. Olha que lindo, gente. Deixa eu puxar aqui para vocês verem um pouquinho, ó. No plástico, a gente não dá nada, né? A hora que tira. Olha que lindo. Esse aqui está escrito Feliz Natal. Em azul escuro. Olha esse aqui. Muito perfeito, né? Ele é lindo para Natal. E outras épocas também do ano. Ele fica muito lindo. Dá para fazer até pijaminha de criança. Olha que coisa mais linda. Olha esse aqui de Natal. Muito bonito, gente. Fundo beijinho. Tem aqui também no fundo vermelho. São iguais. A estampa desse com esse. É, são iguais a estampa. Mas olha, muda a cor. Parece que muda tudo, né? Também chegou mais um vermelho aqui de rena. Esse daqui, gente, eu já tinha comprado há uns quatro anos atrás. Ele voltou no catálogo de novo. Eu acho ele tão bonitinho. Ele de rena. Sabe assim, bem singelo, né? Muito bonito. Também comprei esses beijinho com a estampa dourada. Ai, muito lindo esses aqui. Comprei um mais infantil, mas não é infantil, né? Escrito ho, ho, ho. É mais cara de Natal mesmo, que esse aqui também. Assim, discretos. Esse aqui não, tá bem ho, ho, ho. Lindo demais. Que é igual esse daqui, ó. Bem clima de Natal. E esse outro aqui de meinha, gente. Ai, que charme. Não, perfeito, né? Muito lindo. São os tecidos de tricoline. Eu acabei de abrir as caixas também. Veio fita de cetim. Tava faltando. Tinha mais coisa aqui dentro, gente. É que eu fui tirando os bordados ingleses. Ai, agora a tesoura. Né, ó. Chegou linha de amigurumi. Mais linha de amigurumi. Também chegou linha Cleia. Aqui embaixo, gente. Fita de cetim, que eu tava precisando. Ainda não chegou tudo que eu pedi. Pedi preto. Pedi alguns tons de rosa. Esses três aqui. Só que eu tinha pedido mais tons de azul. Não veio. Ainda comprei um errado. Esse aqui parece um verde de água. Pra vocês, aí parece azul, né? Mas esse aqui é um verde de água escuro. Não foi esse aqui que eu comprei. Quer dizer, com certeza eu pedi. Mas eu pedi errado. Eu queria tons de azul. E veio aqui um verde bandeira também. Ai, nada a ver, né, gente? Isso aqui é um verde bandeira, bandeira mesmo. Pra vocês tá parecendo quase um Tiffany. Mas então foi isso que chegou. Eu vou ter que arrumar tudo isso aqui. Arrumar espaço pra isso aqui também. Futuramente eu vou fazer um cantinho do Natal bem ali, ó. Só que eu não vou fazer agora. Porque a gente ainda tá um pouco longe do Natal. Mas eu vou fazer bem antes do Natal. Porque querendo ou não, a gente vende material pra quem produz para o Natal. Então essas pessoas já vão começar a produzir aí mês que vem, né? Outubro já tá... Assim, final de outubro o pessoal já tá produzindo. Depois já é novembro, já é dezembro. Já tá em cima da hora. Então depois eu vou fazer um cantinho natalino ali bem bonito. E eu tenho que fazer mais coisas também pra dar ideia pras pessoas. Porque eu reparei que eu vendi muito tecido quando eu fiz uma saia junina. Então eu quero fazer algumas coisas pra colocar ali. Pra venda também. Se o pessoal quiser fazer o que eu faço, eu faço. Eu vendo. Mas pra dar opção pras pessoas. Pra, sabe assim, aflorar a imaginação delas. Então eu vou fazer algumas coisas pra deixar ali. Assim que eu tiver um tempo, vou bolar alguma coisa aí pra eu conseguir deixar ali. Igual as fraldinhas, gente. Eu tô fazendo essas fraldinhas, mas eu tô vendendo muita coisa de fraldinha baseado nisso. Né? O pessoal fala, olha que lindo. Não, vou fazer. Compra tecido, compra as coisas pra fazer também. Então eu vou agora dar um jeito. Olha como é que tá, gente. O chão, eu vou filmar quando a pessoa entra. O baque que dá esse montoeiro de coisa. Olha só, gente. Quando eu entro na loja, há um montoeiro de coisa que tá aqui. É muita coisa, né? Tipo assim, é muita informação. Tá? Os barbantes aqui, as coisas aqui em cima. Então assim, tá muito cheio. Só que pra guardar os barbantes, gente, eu tenho que tirar tudo isso aqui, ó. Vou organizar, vou limpar e eu vou fazer isso agora. Então eu não vou conseguir mostrar muita coisa pra vocês, não. Venho depois, na hora que já estiver pronto. O que não coube ali, eu vou colocar no depósito. Nossa, aquele laranja ali, gente. Tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que é o cenoura. Tá vendo? Eu tenho uns espaços aqui. E vai ter mais espaço ainda porque eu acabei de vender toalha de mesa. Eu acabei com mais uma toalha. Então, ó, eu tenho aqui um, dois, três espaços, ó. Quase quatro. Porque isso aqui eu vou ter também um metro e meio. Se é uma pessoa que vier comprar, se gostar desse tempo, também já acabou. Então aqui, ó, três espaços. Eu vou pegar os rolos dali, ó. Acho que vou pegar aqueles três ali e vou pendurar pra cá. Que daí já sobra um espaço pra eu colocar fardinho fechado. Porque quando a pessoa compra, assim, fardo fechado, eu dou um desconto pra ela. Né, ó. Já andei vendendo, ó. Tá aberto esse. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vendi um cru. Vendi um marrom claro aqui. Eu não sei o nome dele. Vendi dois marrom escuro. Vendi um verde já. E vendi esse marrom aqui, ó. Graças a Deus, hoje o dia tá bem corrido aqui pra gente. Então eu vou dar um jeito de arrumar as coisas. Aí eu venho mostrando pra vocês quando tiver tudo bem organizadinho. Não vou filmar, gente, porque eu vou demorar muito pra limpar. Porque antes da chuva, vem um vento que vocês não têm noção. Olha isso aqui. Vocês conseguem ver? Olha. Ó. Tem um vento muito forte aqui de poeira. Então eu vou... Ah, que eu arrastei com o dedo e ficou parado. Então eu vou ter que dar uma boa faxinona. Isso aqui demora demais pra faxinar. Então eu vou fazer as coisas aqui. Não fiz a mantinha. A mantinha tá do mesmo jeito. Nem sei. Aqui, ó. Vendo tirou. Colocou aqui a mantinha. Acho que eu vou ter que fazer ela amanhã. Não vou conseguir fazer hoje. Hoje ele já conseguiu fazer um bordado. Olha que lindo esse bordadinho. Muito lindo, né? Então agora eu vou arrumar lá as coisas. Aí amanhã eu já embalo e faço também essas fraldinhas aqui. Já são 1h40. Tô aqui na arrumação. Minha mãe acabou de chegar. Olha que lindo esse jogo de banheiro que ela fez. Todo na cor preto com cru. Isso aqui é uma encomenda. Gente, ficou lindo demais. Essa aqui é a tampa do vaso. Falta só fazer as redinhas atrás. Olha esse coração que lindo. Falta só a redinha pra acabar a tampa. Também fez o pé do vaso. E um tapete grande. Gente, ficou muito lindo. Eu achei esse modelo muito bonito. Muito bonito mesmo. Vai ficar lindo no banheiro. Agora falta também fazer um porta papel higiênico. Essa cliente, ela quer o kit completo. Um tapetinho do chão. O do vaso. A tampa. E o porta papel higiênico. Gente, vai ficar uma graça. Coisa mais linda. E eu tô aqui, ó. Só na... Ai, tô aqui. Acho que tá do avesso. Tá. Esse é o lado certo. Tô aqui só na arrumação. Pra arrumar, a gente faz bagunça. Normal, natural, né? Faz parte. Mas deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando, ó. Então, todos que tão sobrando a cor, né? Que é... Eu comprei a mais. Tô colocando aqui. E a gente tá organizando agora esse lado. Olha que lindo que tá ficando, gente. Tudo cor com cor. Perfeito, né? Falta agora a parte de cima. Nós já estamos limpando também. Então, aqui já tá ficando tudo limpo as prateleiras. E... Ó, quem veio hoje mais tarde. Gente, ela não veio comer cedo. Ela tá comendo agora, ó. Carregando os ossinhos dela. Tá um dia chuvoso ainda. Chuvou sim. Não choveu ainda. Mas tá esse tempo estranho, ventinho. Daqui a pouco vem chuva. Deixa eu acabar aqui a arrumação. Pra ver se eu consigo fazer mais alguma coisa. Acho que vai dar tempo ainda de eu costurar um pouquinho. São três e meia da tarde. Acabou a arrumação. Gente, ficou muito lindo. Eu pedi uns tons neons dessa vez. Gente do céu. O amarelo veio tão forte, mas tão forte. Olha como ele tá. Falei, gente, crochê tá isso aqui deve ser um terror, né? Chegar e arder o olho. Olha isso. Meu Deus do céu. Mas são lindos, né? E tem cliente que gosta. Minha mãe arrumou aqui, ó, a vitrine. Ela arrumou os tapetes dela. Opa. Pera aí que burro. Aí, os tapetes dela. Arrumou toda a vitrine. Aqui em cima tá as fraldinhas azul. Aqui embaixo ela colocou algumas rosas. Então, tá. Bonita a nossa vitrine de novo. Essa aqui é uma toalha que a moça ficou de buscar. Que o Leandro já bordou. Ele também acabou de bordar os dinossaurinhos. Que ele tava bordando. Ele arrumou as coisas dele também, gente. Ele vai começar a bordar lá em casa. Pra render as coisas, né? Porque tem bastante bordado pra fazer. Então, ele tá com a... Com as fraldinhas. Ele vai levar as fraldinhas pra ele poder fazer elas todas lá em casa. Depois eu tenho que arrumar essa mesa dele aqui. Tirar as coisas. Às vezes eu até tiro essa mesa daqui. Ou as coisas dela, né? Fica pra mim, deve de usar pra fazer medida. Olha que lindo que ficou. Muito bonitinho, né? E ela vai querer com esse tecido aqui embaixo. Vai ficar perfeito essa daqui. Mas tá um tempinho estranho. Meio garoinha. Eu vou subir agora. Vou pegar as crianças na escola. E vou trazer eles pra cá. Aí depois eu faço. Vou aproveitar que o Leandro tá ali. Depois eu faço as coisas que eu tenho que fazer. Deixa eu ir lá buscar eles. E eu consegui, gente, dar a volta em toda a mantinha. Ela quis com dois babados. Então, eu fiz aqui com o tecido. Aquele tecido que eu mostrei pra vocês. Depois que eu passei o overlock nele. Eu vim com um segundo. Gente, eu passei o overlock três vezes. Eu passei um overlock pra unir a parte de baixo com a parte de cima da manta. Depois eu passei o overlock franzindo o tecido. E depois franzindo o babado. Porque assim, pra mim, é mais rápido. Já que eu não tenho experiência de fazer tudo junto, né? Então, eu fui passando no overlock mesmo. Fui devagarzinho. E deu certo. Olha que lindo que ficou, gente. Ficou muito bonito. Depois eu tenho que costurar assim, ó. O passa-fita. E fazer laços ainda. Que ela trouxe até a fita. Da cor certinha que ela quer. Que eu faça o lacinho. Então, depois eu vou fazer esses lacinhos aqui. Mas não vai ser hoje, gente. Porque o horário da loja já deu. Já tô fechando. Mas eu queria mostrar pra vocês como que ficou. Olha a curvinha que bonitinha que ficou. Ficou bem babadada. Né? Tanto no tecido. Quanto na rendinha depois. Ficou muito lindo. Ficou uma graça. Espero que a cliente goste do jeito que ficou. Tudo babado em volta. Já pronto. Mas eu já vou me despedindo de vocês, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse dia aqui. Que chegou bastante coisa aqui na loja. E ainda consegui fazer ali a mantinha. Leandro ainda tá aqui, ó. A máquina de bordar tudo já tá lá dentro do carro. E ele vai de moto, eu vou de carro. Então, a máquina eu que vou levar. Por isso que ele tá aqui ainda. A mesa dele eu já limpei tudo também. Deixei prontinha. Aquela mesa eu vou utilizar pra me medir tecido. Conseguir esticar tecido melhor do que lá fora. Então, ali vai ser útil. Apesar de ela ser bem baixinha, gente. Vai dar certo. Eu vou usar muito aquela mesa. Então, eu vou deixar ela ali mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, gente. Verifique aqui embaixo. Vê se você é inscrito no canal. Se não, se inscreva. E quem puder, assina por apenas R$2,99 um mês. Vocês têm dois vídeos a mais por semana, gente. Um beijão muito grande a todos. E até amanhã. E até amanhã.